Olá, boa noite! O repórter Canção Nova está começando e vamos a um lugar que atrai turistas de diversos países. É uma das catedrais mais famosas do Brasil, sonhada por Dom Duarte, Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo. Com estilo inspirado na Europa, a Catedral da SES se tornou um monumento, referência na maior capital do país. A maior cidade do país tem diversas atrações culturais, artísticas, para todos os gostos. Mas hoje é dia de conhecer uma obra de arte, bem no centro da capital. Aqui, direto do Marco Zero, da cidade de São Paulo, você vai conhecer a Catedral da SES. 95 metros do chão à ponta das torres, uma jovem senhora de 64 anos, já que foi apresentada ao público em 1954. As obras da Catedral da SES começaram em 1912 e transcorreram em meio às turbulências dos períodos bélicos. Uma das grandes dificuldades foram as duas grandes guerras, as duas grandes guerras mundiais, que atrapalharam a vinda dos materiais da Europa para cá e a vinda também dos artistas para cá. Dentro da Catedral, um misto de estilos, tudo projetado por Maximilian Hel. Predominantemente gótica, mas por conta da sua cúpula, ela se torna neogótica, com elementos góticos, mas também com aspectos renascentistas. Numa passagem pela Catedral, qualquer pessoa pode observar estes detalhes, mas uma visita guiada pode tornar o passeio mais emocionante. Este grupo de peruanos fez a experiência e pôde conhecer a cripta no subsolo da igreja, onde estão os restos mortais de bispos, padres e personalidades. Na verdade, me surpreendi, sinceramente, pela arquitetura, pela grandeza do lugar, pelo que significa realmente para o povo brasileiro. E os brasileiros, de fato, se impressionam. Tocante, bonito, construção magnífica, fé, primeira vez na vida, né? Muito bonito. Sinto uma emoção, uma coisa boa, né? Uma sensação boa. O primeiro cidadão paulistano está sepultado aqui, o índio Tibiriçá, e também o cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, que morreu em 2016. Na cripta, também é possível ver a primeira exposição do Santo Sudário no Brasil, e a única a ter uma cópia positiva do pano onde Cristo teria sido envolvido após a morte. A exposição é permanente na catedral. De volta à superfície, acima da cripta, está o presbitério. O altar é puro mármore vindo do exterior, e a cadeira ao lado dá o nome à igreja mais famosa de São Paulo. Antigamente, nas escolas, existia o professor da Cátedra de Português, o professor da Cátedra de Matemática, de onde ele ensinava sentado naquela cadeira. E aqui não foi diferente, né? Nós temos aqui a cátedra, de onde o arcebispo, que é Dom Odilo Pedro Scherer, ele ensina, ele passa esses ensinamentos teológicos da vida cristã. O nome Sé vem de sede, que traduzindo, ficaria sede da Igreja de São Paulo. O altar mor, utilizado antigamente, tem também sua riqueza nas peças de mármore, nas cores da bandeira brasileira. Aqui, bem atrás do altar, uma imensa obra de arte confeccionada na Itália. Trata-se do maior órgão da América Latina, com cinco teclados manuais e cerca de 12 mil tubos com entalhes feitos à mão. Ele está desativado há cerca de 20 anos, mas ainda encanta pela exuberância. Ao lado direito do altar, dois imponentes anjos-guardiões dão passagem à Capela do Santíssimo. As obras, retratando o Calvário, a Santa Ceia, os discípulos de Emmaus e os santos padres da Igreja ornamentam o ambiente. Pelos corredores, impossível não se admirar. E, claro, para as crianças, quanto mais cor, melhor. Eu achei várias coisas. Eu achei aquele ouro da lião. Aquela janela colorida. As janelas coloridas, Mark, são os vitrais. Foram feitos na Europa, a outra parte, no Brasil. Cada um retrata uma história bíblica, né? Cada um tem uma parte bíblica retratada aqui. A maior parte da Catedral da Sé é acessível ao povo todos os dias, mas tem alguns ambientes que são exclusivos e podem ser visitados apenas uma vez por mês, mediante um agendamento. Um deles é a Torre da Catedral. E é ela que nós vamos conhecer agora. Para acessar a torre, o visitante compra um pacote que também lhe dá direito a um almoço no Salão da Catedral. E há acessos exclusivos, como a esta vista da nave central da igreja. Mais alguns degraus e é possível conhecer o maior carrilhão de sinos do Brasil. Ao todo, são 61 peças. E, por último, a visita à cúpula, que garante uma vista de São Paulo em 360 graus. Do Brasil ou do exterior, qualquer pessoa que visite a Catedral da Sé se impressiona facilmente, seja com os detalhes ou com a imensidão da obra. Maravilhosa. Sempre a gente vem e o marido e, assim, a gente fica extasiada do ponto de vista da construção e da beleza do local. Estou olhando aí. Muito lindo, né? Um espaço sagrado para os católicos, no centro da maior cidade do país, de portas abertas para receber a todos. A Catedral da Sé é mesmo linda e rica em significados para a religiosidade e a história do nosso Brasil. O repórter Canção Nova tem muito mais lugares e histórias para contar. Quem gosta de viajar, conhecer lugares diferentes, passear com os amigos e a família, vai gostar. Vamos a outros dois pontos da capital paulista. O Mercadão, famoso pela gastronomia e um passeio em meio aos animais do Zoológico de São Paulo. Da capital para o interior. As belezas naturais de São Francisco Xavier, um pequeno distrito de São José dos Campos. E por falar em São José dos Campos, terra das novas tecnologias, você vai conhecer o Parque Roberto Bullermax. Saindo do Vale do Paraíba, o passeio de hoje te leva para o sul de Minas, ainda na Serra da Mantiqueira. Baipendi, a terra da Beata Nhaxica, que atrai muitos devotos e a pequena Passa 4. Agora, outro ponto turístico da capital paulista. O lugar histórico tem 85 anos e é conhecido pelo tradicional sanduíche de mortadela e o famoso pastel de bacalhau. Vamos levar você a um paraíso gastronômico, o Mercadão de São Paulo. Há de quem turistar por São Paulo e não seguir o caminho indicado nessas placas aí. A arquitetura por si só já vale o passeio. Estamos falando do mercado municipal paulistano, o famoso Mercadão, encravado na região central da capital paulista. Mas antes de mergulhar nesse mundo de cores, aromas e sabores, vamos desfrutar um pouquinho de história. A cena que se tinha por volta de 1920 era semelhante a essa. Feira de frutas, legumes e verduras ao ar livre. Eis que na caixola do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, nasce a ideia de construir ali um centro comercial. Um marco para consolidar a imagem da metrópole do café e atender a população. A inauguração se deu no aniversário da cidade, em 25 de janeiro de 1933. O Mercadão é um senhor de 85 anos. Em 1932, antes da fundação, ele foi um paiol de munição das forças revolucionárias. Então é uma coisa muito interessante do mercado e depois, com a necessidade de um mercado aqui no centro, ele foi se expandindo. Primeiro no atacado e depois no varejo. E como é bom falar desse gigante da gastronomia, com seus 12 mil metros quadrados. Em 2004, o Mercadão passou por uma restauração. A fachada é formada por arcos em estilo grego. Os vitrais retratam o estilo de vida dos camponeses. Telhas de vidro dão mais vida ao ambiente, valorizando a entrada de luz natural. Os arquitetos do passado deram ênfase ao estilo grego. Os vendedores de hoje imitam a técnica, a base de provolones. 270 boxes, 1.500 funcionários, mais de 300 toneladas de alimentos por dia. Das 6 da manhã às 6 da tarde, funciona no varejo. Depois, se vende no atacado. Pilhas de queijos, montanhas de bacalhau, peixes, frutos do mar, carnes exóticas. Especiarias e uma infinidade de frutas secas, nacionais e importadas. Presuntos defumados, que devem ter dado água na boca do turista. Quando a comida é farta e boa, a conversa pode ficar para depois. Quem vem ao Mercadão Municipal de São Paulo, não tem como não ser fisgado por duas iguarias. E elas estão aqui bem na minha frente. O sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. Sandubão aqui, vai uns 300 gramas de mortadela, queijo e tomate seco. E o pastel de bacalhau, claro, 300 gramas do bacalhau legítimo. E claro, muito amor envolvido. É isso mesmo, Hendrik? É isso mesmo, o sanduíche não é só grande não, ele tem muito amor e muita técnica envolvida, tá? Pode tentar fazer em casa, que não vai sair do mesmo jeito. Só que do Mercadão, tem esse jeito especial de ficar o sanduíche e passar de bacalhau desse jeito. A gente está aqui na quarta geração já, dentro do Mercadão, desde 1933. Então vamos experimentar essas maravilhas. Vou fazer um desafio, hein? Eu não consigo comer tudo isso, porque é muita coisa. Depois o nosso câmera e o motorista, eles vão experimentar também. Não dá pra falar, pra quem quiser acabar com a dieta, é só comer isso aqui. Quitutes aprovados, todo mundo feliz. O casal do Paraná adorou o passeio. Comendo um bolinho de bacalhau e depois um sanduíchezinho de mortadela tradicional. Começou pelo pequenininho. É, vamos pelo menorzinho, né? Pra abrir o apetite e depois nós devoramos o maior. Toda vez que a gente vem aqui e faz a compra, a gente tem que vir comer aqui, né? Isso já virou... Tradição. E se depois de experimentar tudo isso, você se sentir com a consciência pesada, aí é só dar um pulinho pra banca ao lado. Olha só a quantidade de frutas que tem por aqui. Esse daqui é o buriti. Me disseram que veio do Tocantins. Parece casca de cobra. Serve pra colocar no feijão, no arroz. Como se utiliza o pequi em Goiás. E tem muito mais variedade de frutas. Olha a beleza dos morangos que tem aqui. Olha essa temoia. O tamanho dela. E tem muito mais. Olha essa daqui, ó. Essa graviola. Excelente pra fazer suco. E aí sim, entrar numa dieta muito mais saudável. Ela vai fazer você digerir melhor o alimento. Que foi um alimento pesado. Aqui, ó. Sem semente. Essa é tangerina. E o sabor é vitamina C. É o Mercadão Municipal de São Paulo. Hummm. Por dia, 10 mil pessoas passam por aqui. Em feriados, o movimento é ainda maior. Quanto mais gente, aí é que os vendedores transbordam de simpatia e gentileza. Mercado de paulistano, mais 60% dos que frequentam o lugar vem de outras regiões do Brasil ou de outros países. Os outros 40% se dividem entre paulistas ou acompanhantes de turistas. Além da enorme quantidade de frutas nacionais, o que se vê por aqui também é uma infinidade de itens de lugares remotos. Essa espécie de lixia vermelha é a rambutã, produzida na Malásia. A rara pitaya amarela é trazida da Colômbia. O abacate egípcio tem sabor semelhante ao da batata doce. Originária da Índia, a exótica mongostim, ou fruta da rainha, graças a Deus, é produzida na Bahia. E se quiser algo com mais qualidade, aí é só pegando no pé. Produtos de tudo quanto é lugar. Gente de toda parte. A família é do Rio Grande do Sul. É, mas cadê a carne? Ah, eu comprei queijo. Eu vim aqui para ver São Paulo, a capital do país. Mas as melhores coisas estão lá. Lá no Rio Grande do Sul é incomparável. Isso é barrismo? É, um pouco sim. Um monumento histórico, recheado de sabores, aromas e infinitas possibilidades para ficar de boa e sentir-se bem. E não tem desculpa, é só seguir a placa. Conhecer animais incomuns é uma das experiências mais fascinantes para a criançada e também para os adultos. Ainda em São Paulo, nossa equipe foi conhecer o zoológico. É mais uma opção para quem quer um passeio pela capital paulista. É só o começo do passeio, mas elas já estão ansiosas e agitadas. Sacam logo os celulares porque é preciso eternizar a experiência única de ver de perto animais famosos, tímidos e outros nem tanto. Eu já vi alguns macacos, eu já vi elefantes e todos os animais que vivem aqui na Terra. São muitos animais mesmo. Mais de 3 mil no maior zoológico do país e um dos maiores da América Latina. Animais raros como rinocerontes brancos e a ararinha azul de Lia. Todos abrigados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. É o maior fragmento de mata atlântica da região metropolitana da cidade de São Paulo. E é um importante regulador do clima local. Além dessa questão climática, também tem uma exuberância, uma biodiversidade que o público pode avistar durante o seu passeio aqui no parque. Alguns animais têm hábitos noturnos, por isso é muito comum um visitante vir durante o dia e não conseguir vê-los. Um deles é o tigre branco. Hoje a gente teve a sorte de vê-lo passeando pelo parque. Normalmente ele não faz isso. É um animal raro, também ameaçado de extinção. A pelagem branca o torna raro e atrativo, alvo fácil para os predadores e caçadores. É por isso que o tigre branco não existe mais na natureza. Somente no zoológico de São Paulo e em outros poucos zoológicos no mundo. O rei da selva e sua ilustríssima esposa são outras estrelas. Menos raros, mas disponibilizam essa cena exclusiva para quem visita o zoológico de São Paulo. Os filhotes têm só quatro meses e são a primeira reprodução do casal. Agora, quem não consegue mesmo passar despercebidas são elas. Impossível não atrair as crianças com um pescoço desse tamanho. Os macacos de várias espécies também divertem os pequenos. Eu gosto muito do macaco. Esse aqui? Uhum. Por quê? Porque ele é legal. Como é que você sabe que ele é legal? Porque ele é muito grande. Por isso? Uhum. Lúdico, educativo e divertido. Para quem acompanha a garotada, esses animais têm muito a ensinar aos futuros adultos do planeta. Aliás, educar é um dos objetivos do zoológico. Uhum. Décadas atrás, zoológicos, eles cumpriam uma missão de uma vitrine expositiva. Então, o visitante vinha, olhava aquele animal, conhecia e aquilo bastava como um lazer, um momento de lazer. Hoje em dia, não. São outros pilares que sustentam a existência de zoológicos. Principalmente pesquisa, ações de conservação e educação ambiental. Então, são três frentes que o Zoológico de São Paulo desempenha muito bem, sendo a referência internacional. O zoológico abre todos os dias, das nove às dezessete. A entrada custa R$ 36,00 para adultos e crianças acima de 12 anos. As demais, de 6 a 12 anos, pagam R$ 15,00. Crianças até 5 anos têm entrada gratuita, bem como as pessoas com deficiência. É também possível pagar meia entrada. Professores e profissionais ligados à educação também pagam R$ 15,00. E têm atração para um dia inteiro, sozinho, em grupo ou em família. É, São Paulo! Uma das mais belas metrópoles do mundo. Daqui a pouco eu volto e levo você para o interior. São José dos Campos, a terra das tecnologias que guarda a natureza com o Parque Roberto Buller Marx. E logo ali, pertinho, a pequena São Luís do Paraitinga, que preserva um dos importantes centros históricos do estado de São Paulo. Da capital paulista para o interior do estado, vamos conhecer um distrito de São José dos Campos. Um lugar propício para esportes radicais na água, mas também com aquelas características que só o interior tem. A boa comida e o sossego interiorano são algumas delas. Vamos ver. A imagem do santo na entrada da cidade já diz o nome de onde estamos. São Francisco Xavier é um simpático distrito de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aos pés do primeiro grande pico da Serra da Mantiqueira, o lugar reúne as principais características interioranas. Bom para quem mora e para quem visita. Aqui tem muita pousada, muito restaurante. O pessoal aqui é muito colhedor. Bem turística, achei maravilhoso aqui a parte ambiental, as pessoas, bem cidade de interior mesmo. Para mim, eu que moro no litoral, então a gente sente mais com a natureza e se interage bastante. São mais de 100 cachoeiras. A principal é esta, a Pedro Davi. Sua localização, bem próxima ao centro, a torna ideal para famílias. As quedas d'águas produzem uma névoa bem suave, que alivia o calor de quem não quis entrar. Além de tudo, o cenário favorece as fotos. Os amigos das redes sociais vão agradecer as belas imagens. Os rios que cortam o distrito de São Francisco Xavier são propícios para a prática de esportes radicais como o aqua ride. O esporte da aqua ride começou na década de 80, quando as pessoas enchiam a câmera de ar do caminhão para poder descer o rio, na corredeira e tal. Só que eles sentiram a necessidade de ter mais o controle da situação. Então eles amarraram a boia, fecharam a boia, com isso eles conseguiam remar melhor e tinham controle da situação. Depois foi feito uma capa para a boia e por último foi feito esse inflável que a gente usa hoje, mais resistente e não pura. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de esporte, desde crianças até idosos. As corredeiras têm níveis específicos para cada faixa etária. O importante é estar bem equipado. A pessoa vai, por exemplo, no caso de um esporte aquático, ela tem que ir equipado obrigatoriamente com colete, salva-vida, capacete, uma caneleira especial que é flutuante também, luvas especiais e roupa de neoplênio. No caso do vertical, é roupa de neoplênio e os equipamentos de vertical que o instrutor põe na hora. Também capacete, cadeirinha, oito, mosquetão, dependendo da atividade que você for fazer. Com tudo pronto, é pegar a boia e se jogar. Quem tiver disposição pode aproveitar outras atrações que o lugar oferece. Então, no mapa, o que você destacaria como atrações do município? Então, eu acho que as atrações principais são as trilhas e travessias. A gente, a nossa Serra da Mantiqueira, tem os primeiros picos acima dos dois mil metros. Também tem as cachoeiras. As cachoeiras, a gente tem diversas cachoeiras, são mais de cem cachoeiras pelo distrito. Destacando a Pedro Davi e ao Canyon Santa Cruz, que fica no Rio do Peixe, que é onde rola também as descidas de Aquarraia e de Boia Cross. Mas, saco vazio não para em pé. É hora de encher a barriga. E que tal provar uma comidinha feita no fogão a lenha? São Francisco Xavier tem as suas particularidades. Uma delas é o Eduardo. Ele está aqui há um ano e meio e deixou a engenharia industrial mecânica para pilotar o fogão a lenha. Não é isso mesmo, Eduardo? É isso mesmo. Estou aqui há um ano e meio, com muito prazer, depois de nove anos de muita dedicação, muito empenho. Há 40 quilômetros para trás, perto de São José, e quis o destino eu cair nesse paraíso, que é São Francisco Xavier. Aqui a comida é preparada na hora e servida em louças de barro. Quem experimentou, aprovou. Muito boa. Uma comida bem caseira, bem gostosa. Remete mesmo à comida mineira, né? Deliciosa. Você comeu? É, comi bastante. Aqui é uma comida bem caipira, assim, bem gostosa. Você gostou então? Uhum. Está satisfeito? Uhum. Falando em comida, você conhece o João Deitado? É uma broa de milho assada na folha de bananeira, uma das especiarias encontradas na feirinha da praça. A soma de tudo isso faz de São Francisco Xavier um lugar único, onde a tranquilidade, a boa culinária e as belezas naturais são um prato cheio para quem tem bom gosto. Quanta beleza tem o Vale do Paraíba, não é mesmo? Vamos agora à cidade-sede desse distrito que vimos, a grande São José dos Campos, a maior cidade da região. Em meio à tecnologia das indústrias, um paraíso acolhe milhares de frequentadores e leva o nome do maior paisagista do país. É o Parque Roberto Buller Marx, conhecido como Parque da Cidade. Nossa equipe foi conhecer o local. Produzir carros, aviões, satélites, combustíveis, tudo isso faz parte da vocação industrial e tecnológica de São José dos Campos. A cidade é movimentada também pela ciência, educação e eventos culturais. Em meio a tanto barulho, quando o assunto é lazer e interação com a natureza, o local mais visitado é o Parque Roberto Buller Marx, conhecido como Parque da Cidade. Rogério é engenheiro florestal e sempre visita o espaço, seja a trabalho ou a passeio. E não se cansa de admirar a riqueza das espécies que encontra. E algumas vieram do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Que você vê que tem uma similaridade florística do que tem lá no Jardim Botânico com o que tem aqui no Parque da Cidade. Então aqui é um passeio botânico, assim, muito interessante. Entre tanta beleza, o engenheiro chama a atenção para um verdadeiro patrimônio da cidade. A árvore da chuva. O nome científico é Samânia Samã. Essa árvore, ela está classificada como a maior árvore da chuva já mensurada no Brasil. Então ela tem quase mil metros quadrados de copa, né? Numa única árvore. E hoje é um patrimônio do município aqui, é um ponto bem interessante para ser visitado aqui no Parque da Cidade. Com quase um milhão de metros quadrados, a serenidade do local contrasta com o dia-a-dia frenético de São José. Tem gente que usa o parque para uma boa leitura, outros para o passeio em família. Há quem faça da grama, cama, e da bola, travesseiro. E não é só gente. O parque tem moradores que não deixam o local para nada. E a estrutura da vegetação lá, atrai muitas aves, espécies que são raras, inclusive, na região. E ela acaba servindo até como uma ilha de biodiversidade, para manter a biodiversidade local aqui na região. Sem perder a harmonia com o meio ambiente, o parque abriga obras arquitetônicas conhecidas mundialmente. Referência de modernidade, a mansão Olivo Gomes traz a arte do paisagista Burle Marx. O parque é frequentado todos os dias, mas é no final de semana que moradores e turistas que visitam a cidade aproveitam da beleza natural e das atividades realizadas no espaço. O Museu do Folclore, por exemplo, promove atrações externas que reúnem amigos e famílias. A gente acredita que, trazendo a pessoa para cá, trazendo a família dela para cá, nós estamos fomentando aquele traço de cultura dela, tão importante, que tem a ver com a identidade dela, que tem a ver com a identidade da nossa região. A simplicidade do artesanato de crochê atrai a curiosidade de quem gosta de aprender. Já dentro do museu, a religiosidade popular, a folia de reis e a congada representam parte da cultura interiorana. No parque, arte, lazer e natureza se completam. Então essa área verde hoje aqui representa um refúgio para a fauna. Muitas árvores frutíferas também, né? E nesse refúgio, o olhar atento pode observar as aves do parque. Ou mesmo o serelepe esquilo que, sem medo de ver o mundo, seja na grama ou no tronco das árvores, procura por alimento. Curtir os amigos, fazer uma pausa para as fotos, aproveitar o feriado ou fim de semana com a família, é remédio para o sobe e desce da vida. Aqui, caminhar, pedalar, correr ou simplesmente deitar à sombra de uma árvore, garante saúde para o corpo e para a alma. Ao visitar São José dos Campos, o Parque da Cidade é um local que não pode faltar no seu roteiro. Agora, ainda mais para o interior, você vai conhecer a cidade que preserva um dos mais importantes centros históricos do Estado de São Paulo. São Luís do Paraitinga, a cidade marcada por uma tragédia em 2010, que hoje assiste o resultado da solidariedade. Antigos casarões ornamentam o centro histórico. Atualmente, com mais de 10.400 habitantes, São Luís do Paraitinga foi a segunda cidade do Brasil a ser planejada em 1769. Os casarões, em maioria, são da época do café. O café é um dos centros históricos mais importantes do Estado de São Paulo. A riqueza que o café trouxe para o Vale do Paraíba proporcionou, então, aos fazendeiros, principalmente, que se construíssem esses sobrados, casarões, igrejas, enfim, tudo isso que hoje forma o patrimônio histórico de São Luís do Paraitinga. A Rua Floresta é uma das mais antigas da cidade. Foi construída por escravos para escoar o ouro. Levava o ouro que vinha de Minas Gerais para o porto de Batuba e o porto de Parati. E depois, no século XIX, na época cafeeira do Vale do Paraíba, levava dois terços do café produzido em São Paulo, levava para o porto de Batuba. Aqui começava o caminho de Batuba. Entre os casarões mais importantes está este prédio, onde morou o barão de Paraitinga, e este outro, casa onde nasceu o doutor Oswaldo Cruz, famoso médico e cientista brasileiro. A pobreza que a cidade viveu depois do café fez com que se conservassem esses casarões, porque nas cidades onde o café foi substituído pela indústria, foi tudo destruído e construídos novos edifícios que perderam a sua característica imperial ou até colonial. São Luís do Paraitinga ostenta hoje casarões antigos, reformados, bonitos, mas há oito anos a cidade viveu um dos momentos mais tristes da sua história. Uma enchente devastou o centro histórico, inclusive esta igreja onde nós estamos agora. Aqui ao lado, o que restou da antiga construção. Cravos, pedaços do capitel, mais à frente, algumas grades. São peças que tornam vivas aquelas lembranças. Quando ela caiu no dia 2 de janeiro de 2010, foi uma comoção na cidade. Olha, eu presenciei pessoas que perderam tudo na enchente, pois essas pessoas sentiam muito mais a queda da igreja do que toda a perda que elas tiveram com a enchente. A igreja dedicada a São Luís de Tolosa foi construída nos mesmos padrões arquitetônicos do antigo templo, um lugar de memória e riqueza histórica. A reconstrução durou quatro anos, com recursos dos governos federal e estadual. E no caso dos imóveis particulares, a gente teve um convênio em 2011, que fez a restauração de 20 imóveis particulares. Alguns, o próprio proprietário assumiu a restauração ou a reconstrução. Já a reinauguração foi em 14 de maio de 2014, no principal momento religioso da cidade, a Festa do Divino. Um dia cheio de emoção e, quem sabe, uma tentativa de superar a tragédia de 2010. Eu acho que se reconstruíssem todos os prédios que caíram, mas não reconstruísse a igreja, eu acho que haveria um grande sentimento de frustração nas cidades. Hoje, moradores da cidade e visitantes contemplam o resultado de dedicação e trabalho solidário de muita gente. Meu pai arrecadou muito a cesta básica para o pessoal, trouxeram roupa e veio ajudar aqui na construção também. Faz tempo que eu não entrava aqui, né? E hoje eu senti uma sensação assim, nossa, que bonito, né? A caridade, o amor e a união das pessoas, porque o divino se manifesta, né? As ruínas preservadas lembram a tragédia, perdeu-se tudo, da noite para o dia. Ao mesmo tempo, as imagens restauradas, a beleza do lugar, perpetuam a coragem e a solidariedade dessa gente. E a nossa viagem continua depois do intervalo. Vou te apresentar Baipendi, no sul de Minas Gerais, terra de Minha Chica. E depois, seguindo ainda mais pela Serra da Mantiqueira, nosso ponto de encontro é a pequena Passa 4. Fica aí que eu já volto. A Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba Paulista, faz divisa do Estado com Minas Gerais e Rio de Janeiro. É uma verdadeira inspiração para os artistas. A pequena São Bento do Sapucaí tem atrativos naturais e patrimônio artístico. Por lá, Mosaicos atrai muitos visitantes. Veja comigo. Aqui o verde divide espaço com o colorido. A natureza é o cenário perfeito para a arte. A recepção de um local pode ser um pedido que agrada o coração e enche os olhos com tamanha delicadeza e harmonia. Detalhes tornam único cada espaço. Pequenos pedaços de azulejo, vidro e porcelana. Até Carlos Drummond de Andrade serviu de inspiração para apresentar a cidade do Mosaico. Aos poucos a cidade foi ficando colorida e os turistas começaram a aparecer. Ideia do proprietário dessa capela particular, que fez de São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, ser conhecida como o roteiro do Mosaico. Não tinha nem ideia de que pudesse virar um ponto de visitantes e tudo mais. E quando eu parar o ônibus aqui. Todo artista precisa de uma motivação, porque já está fazendo esse trabalho, tem todo um esforço, né? E essa resposta do público, ela para mim foi surpreendente. Ângelo é engenheiro de formação e artista por opção. Em 2008, ele viu que a reforma da capela podia ir além. Então, decidiu colocar mosaicos na fachada. No interior, aproveitou as imagens de santo quebradas, deixadas no local por devotos. Além de vários objetos, como louças, botões, fichas de telefone e moedas antigas. A mistura da reciclagem e do acabamento mais rústico se tornou marca do artista na cidade. O interior dessa outra capela, na beira da estrada, tem a mesma técnica impressa no altar e nas paredes. Repare como a alça ou o bico de um bule dão charme aos quadros. Já as placas que contornam o exterior foram criadas por profissionais brasileiros e alemães. Acaba sendo utilizadas capelinhas muitas vezes abandonadas. Você dá uma nova vida a essas capelas e uma destinação também de um circuito turístico. O muro da escola é outra atração. Foi um dos primeiros trabalhos na cidade com a colaboração de 400 crianças. Do outro lado, além dos desenhos, há também poesias. Os mosaicos estão em todos os lugares. Nos números das casas, nas estações da Via Sacra, no Morro do Cruzeiro. A gente tem um roteiro de mosaico onde as pessoas podem passar, tirar foto. E isso induz muito, traz um fluxo turístico bem legal para cá. O roteiro traz a expressão de um paranaense que adotou o local e fez dele sua morada. Esse é um trabalho voluntário para a cidade. Eu sou feliz e fui muito feliz esses anos todos aqui. E é uma forma de devolver para a cidade essa minha satisfação de estar aqui convivendo com essas pessoas daqui. São Bento do Sapucaí é daquelas cidadezinhas do interior que tem a combinação natureza e arte. Um mosaico de opções para agradar todos os gostos. Nossa viagem continua através da Serra da Mantiqueira, mas agora no estado vizinho. Vamos para o lado de Minas Gerais, mas precisamente no sul de Minas. O município de Baipendi preserva e valoriza o turismo religioso. A cidade abrigou a Beata Nhaxica e hoje recebe seus devotos. Entre as montanhas das Gerais, um lugarzinho especial acolhe visitantes do Brasil inteiro. Como muitos municípios do sul de Minas, Baipendi é terra de sossego. Local de bate-papo descontraído entre amigos. E de quem tem tempo de sobra para caminhar com tranquilidade. É o lugar de preservar as raízes e que toda contradição é encarada com bom humor. Quem aproveita tanta descontração é a criançada. Mas as ruas também não escondem. Baipendi é terra de oração. Local em que as preces em especial são para uma Beata. A gente segue o exemplo de Nhaxica. Francisca de Paula de Jesus, a Nhaxica, foi mineira de Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei. Bem jovem, passou a morar em Baipendi. Ainda na infância, se tornou devota de Nossa Senhora da Conceição, a quem chamava de Minha Siná. Analfabeta, filha de escravos, nunca se casou. Teve a vida inteira dedicada a Deus e as pessoas necessitadas. Por sua intercessão, joelhos se arrastam por dezenas de degraus da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Nhaxica. É o esforço que a fé pode sustentar. Acho que a recompensa é válida, subiria de novo, pela graça alcançada que obtive. Esse é o primeiro destino de quem vem fazer turismo religioso na cidade. Todo mês, mais de 20 mil pessoas participam das celebrações. Muita gente que vem só para vir aqui, nem que seja só para rezar uma ave maria e ir embora. Entendeu? Isso é impressionante. A igreja que se vê hoje é a ampliação do primeiro templo construído por Nhaxica no século XIX. Foi aqui o seu velório em junho de 1895. Neste local estão depositados seus restos mortais. Se há sempre um movimento, é porque a acolhida acontece como a dona da casa gostaria. No modo simples, a gente entrega os folhetos, arruma o lugar para a pessoa sentar, tenta receber eles, igual Nhaxica recebia todo mundo que é na casa dela. Unânime entre os devotos é a certeza da santidade, até mesmo antes de ter sido declarada beata pela igreja em 2013. Isso é o que o memorial Nhaxica tenta preservar. Anexo à igreja, o acervo traz objetos pessoais, imagens, seu único registro fotográfico, documentos, relíquias históricas de seu sepultamento e outras curiosidades. Uma imagem vale mais do que milhões de palavras, ainda mais para o Romero que vem a primeira vez. Ele vem porque ele escutou falar da santinha. Ele chegando aqui, ele consegue ver a história inteira dela. Quem vem ao local sempre tem um motivo para voltar. Uma senhora simples, negra, que marca a identidade do nosso povo, isso traz cada vez mais esse aconchego da graça de Deus. A rua Conceição, no centro de Baipendi, preserva outra surpresa para quem vem visitar o complexo de Nhaxica. É um local para que todo mundo se sinta em casa. E aqui é sempre assim. A residência que ela morou com a família, desde que se mudou para a cidade, está sempre de portas abertas para receber os devotos. E a gente também vai entrar para conhecer um pouquinho desse local especial. Esse é o retrato fiel da vida simples que ela levava. O quarto com objetos pessoais e local de oração à Virgem Maria. Recentemente, o teto ganhou um colorido especial. Pessoas agraciadas como seu Reinaldo. Quem uma conversa ou outra com a Beata, alcança o céu. Eu resolvo meus problemas que eu não consegui resolver normalmente. Sempre. Sem uma falha. Ao final da visita, uma lembrancinha de Nhaxica. Difícil não dar uma passadinha na loja. São vários objetos de devoção à disposição dos devotos. Desde 1954, o complexo religioso foi confiado à congregação que Irmã Aida faz parte. Elas representam a Associação Beneficente Nhaxica, responsável pela administração de projetos sociais de acolhimento, resgate e promoção da vida. Não é só quem vem de longe que é capaz de tocar a graça de ser devoto da Santinha de Baipendi. É um privilégio, eu diria assim para você, estar morando nesse lugar. A gente toca aqui no milagre da Nhaxica de cada dia. Saindo de Baipendi e ainda seguindo pela serra, bem no alto das Minas Gerais, você encontra agora um dos meios de transportes que deixou saudade na memória de muita gente. Nosso ponto de partida é Passa 4. Diz o velho ditado que um bom mineiro não perde o trem. Então é bom apressar porque a Maria Fumaça já vai logo avisando que está na hora de partir. Hoje estamos pisando em Terras Mineiras. Passa 4, que fica no sul de Minas Gerais. A pacata cidade abraçada pelos verdes da Serra da Mantiqueira é um convite a se voltar no tempo. Quer saber qual é o roteiro de hoje? Vem com a gente! São 10 horas da manhã, o ritmo ainda preguiçoso do trem marca a saída. É a hora de contemplar o que a natureza oferece. O contraste do verde das montanhas com o azul do céu, a água cristalina rodeada de animais, tudo nos convida a apreciar a obra do Criador. E esse passeio faz lembrar a doçura da infância. Para Jacir, é também uma viagem no tempo. Quando eu era criança, eu andava muito isso aqui. Maria Fumaça, para mim, era brincadeira. A gente saia todo sujinho, desse carvãozinho, caía esse carvão na gente, essas gulhas de fogo. A gente tinha que ir para a gente e era brincadeira. Agora, quando eu vejo falar, tem Maria Fumaça, eu vou lá. Então, estou andando, Maria Fumaça foi recordar o tempo meu passado, porque era criança. Como em todo bom passeio, música não pode faltar. De repente, saem músicos de todos os lados. A trilha sonora pode vir da viola, da percussão, a melodia anima o grupo. A minha expectativa é de continuar com essa alegria. A primeira parada, comida. Os comerciantes sempre esperam o trem, que vem cheio de disposição. Seu Alindo gostou tanto que vestiu a camisa. Já é quarta vez que ele volta. Tem coisas que só encontra em Minas Gerais. Tranquilo. O clima aqui é muito leve. Então, me sinto com muita paz quando eu venho aqui. O nosso trem foi reativado aqui pela BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, há 15 anos atrás, pela BPF, que é a nossa associação. E a história da ferrovia é uma linha que vinha do governo federal de 1884. Foi uma ferrovia construída pelos ingleses, a pedido de Dom Pedro II, que ele queria unificar a estrada da Central do Brasil, que era na cidade de Cruzeiro, até Belo Horizonte, Minas Gerais. E o trem segue o trilho da história. Às vezes, por passagens bem estreitas, dá até um gostinho de aventura. Após algumas subidas, o topo da montanha. Do alto tem até um túnel perdido no tempo. A passagem é um marco da Revolução de 32, na disputa política pelo poder entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Estamos no túnel da Mantiqueira. Esse é o ponto mais alto do nosso passeio. A ferrovia foi inaugurada por Dom Pedro II. Por este local, o trem transportava pessoas e cargas. A gente, então, mergulha na escuridão. Dá até um pouquinho de medo, mas agradeço se você guardar esse segredo. A sensação? Uma escuridão só. Mas é um paraíso, é uma paz só. Ah, mas eu cheguei até lá dentro e tentei tirar até uma foto. Duas horas de passeio. A viagem no tempo chega ao fim e a gente quase nem notou a rapidez. Mas a bagagem volta mais pesada. Pesada de conhecimento e da certeza de que valeu a pena. Muito divertido. Pena que essa linha poderia ser ampliada para depois do túnel ir até São Paulo. Voltar o velho trem. E como estamos em Minas Gerais, o trem balso. Tanta beleza, tanta riqueza, como é bom conhecer o nosso Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Assista outras edições do Repórter Canção Nova pela internet na nossa página noticias.cancionnova.com ou pelo YouTube do Play Canção Nova. Deus abençoe você e a sua família. Uma boa semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho